Kobe é uma das maiores cidades portuárias do Japão e é um destino perfeito para seu intercâmbio. No vídeo de hoje vamos apresentar o mais novo destino da Óptimo Intercâmbio, que é Kobe no Japão. Mas antes, já deixa o seu like neste vídeo e se inscreva em nosso canal para não perder nossos novos destinos. Com mais de um milhão e meio de habitantes, Kobe é um centro cosmopolita, ou seja, abriga muitos cidadãos de outras nacionalidades. A cidade tem um estilo bem descontraído e receptivo do que os outros lugares do Japão, talvez pela alta diversidade de etnias presentes na cidade. Bom, uma coisa é fato, o que não falta em Kobe são escolas de alta qualidade, infraestrutura de ponta e belos lugares para visitar. Um dos lugares mais icônicos da cidade é a Torre do Porto de Kobe, um prédio imponente com 108 metros de altura que chama a atenção com sua coloração avermelhada. No topo da estrutura tem um deck de 360 graus, de onde você pode ter uma vista linda da cidade que fica ainda mais deslumbrante à noite. Outro local interessante para conhecer é o Museu Marítimo de Kobe, que foi construído em 1987 para celebrar o aniversário de 120 anos da cidade. Sua arquitetura futurística que simula velas de um navio deixa o local com um charme único. O museu conta a história do porto da cidade, assim como uma coleção de navios e instrumentos de navegação antigos. E não podemos esquecer da ponte Akashikaiko, que é também um dos grandes cartões postais da cidade. É considerada a maior ponte suspensa do mundo. E além da utilidade, a ponte também apresenta um show de luzes que muda conforme a estação do ano ou evento. Kobe não é apenas um centro moderno e tecnológico do Japão. A cidade também apresenta construções com arquitetura antiga, bem no estilo japonês clássico. Um belo exemplo disso é o Templo Ikutashinto. Esse templo foi fundado há mais de 1.800 anos atrás e carrega muita cultura japonesa consigo. Agora, se você gosta de um churrasquinho com uma carne boa, com certeza já ouviu falar de Kobe Beef. Esse corte é considerado uma das melhores carnes do mundo, por sua textura harmonizada, sabor rico e suculento. Uma experiência gastronômica que não pode ficar de fora da sua visita à terra do sol nascente. Além das comidas típicas japonesas, é claro. Outra vantagem do intercâmbio em Kobe é a proximidade da cidade de outros grandes centros do Japão. Assim fica fácil para o estudante visitar outros lugares incríveis durante o seu tempo livre. Se você também se encantou com essa cidade maravilhosa, o intercâmbio em Kobe é o ideal para você. Não deixe a oportunidade de passar e entre em contato conosco para começar a escrever a sua história internacional. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho